Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pocando e o roto eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal, eu vou fisgar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pocando e o roto eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal, eu vou fisgar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pocando e o roto eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal, eu vou fisgar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pocando e o roto eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal, eu vou fisgar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar